Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, lembra daquele vídeo que eu tirei uma porta de ferro? Pois é, no lugar dela agora tem uma porta de madeira Essa porta de madeira aqui, ó, foi colocada no lugar dela Eu tirei aquela porta de ferro Tirei o excesso de parede pra poder colocar esse caixonete aqui, né? Agora tem um caixonete de madeira Tá vendo? Olha aqui, ó Caixonetinho de madeira E agora pessoal, a gente tá fazendo os últimos retoques aqui Pra poder colocar essa porta certinha E aí depois vamos envernizar esta porta e aquela porta ali, ó A gente vai trabalhar com verniz também Pra fazer o envernizamento dessas portas, tá bom? Então, é só pra mostrar pra vocês, ó Aquela porta de ferro que tinha aqui Que vocês viram no vídeo No penúltimo vídeo anterior, né? Então agora tem uma porta de madeira Tá bom? E aí agora vamos fazer um acabamento aqui Com argamassa branca E depois uma massa corrida Pra fazer um acabamento top aqui Beleza, galera? Aqui também a gente vai fazer o tratamento da parede Pra começar a entrar na área, na parte da pintura Vamos entrar agora na parte da pintura Vocês querem ver também a área de serviço? Como é que tá ficando? Olha aí Um spoilerzinho Pra vocês verem como que tá ficando a área de serviço Ali Tá? Fechado aqui Na verdade isso aqui já existia Tá sendo reformado Não tinha essas paredes, né? E agora Fazer um ajuste aqui agora Virar essa fechadura E aí vai ficar top Esse é o vídeo de hoje Sábado, dia 27 de julho de 2024 Lembrando que amanhã, domingo Vai ter aquele vídeo de toda semana Curiosidades do Pintarte O que será que vai vir amanhã, hein? Lembrando pra vocês que todo dia tem vídeo aqui no canal E vocês precisam, pessoal Se inscrever aqui no canal Me ajuda aí Comenta nos meus vídeos E ó Compartilha pra todo mundo Avisa lá pro pessoal Todo dia, galera Tem vídeo novo no canal do Aurélio É, lá no Pintarte Rio Vem comigo Assiste aí Confirma aí comigo A tua inscrição E é de graça, galera Então Pintarte Rio é o canal do Brasil E até o próximo vídeo Curiosidade no Pintarte É o vídeo de todo domingo Valeu, galera?